Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Izaquiel. Naquela estrada, naquele sol, o povo a escutar de histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar, reenchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador. Que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão. Naquela rua, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar, seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem galileu. E quem sabia qual foi o mal e o crime que ele fez? Quais foram seus pecados? Seu jeito honesto de denunciar, mexeu na posição de alguns privilegiados. E mataram a Jesus de Nazaré, e no meio de ladrões, puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor.